Seus cabelos, tá precisando dar uma relaxada? É, o cabelo da gente às vezes precisa fazer um tratamento pra ele relaxar. 500 gramas, um pote de creme, que a gente chama de máscara de maracujá. Vou colocar aqui, ó. Isso dá pra usar muito, gente. E fica muito barato, porque se você vai no salão, realmente a grana tá curta. Nada contra nossas amigas, que elas até usam. Quantas amigas nossas que mandam mensagem falando que tá usando no salão nossos cremes aqui. Eu fico muito contente com isso, tá? Olha, creme de óleo de argã, que é uma máscara capilar. Também 500 gramas. Gente, isso aqui é vida pros cabelos. Cabelo cacheado, então. Nossa, e o cheirinho disso, gente? Sabe assim, tem aquele cheirinho de cabelo limpo, tratado, bem hidratado. Nossa, muito gostoso, ó. Eu vou usar aqui, não pode faltar, creme de lótus, 50 gramas, ó. Esse creme de lótus é maravilhoso pra relaxar os cabelos e tratar. Deixa eu tirar aqui, pra aproveitar bem mesmo, ó. Vou usar aqui, ó. 30 ml de óleo de maracujá. 30. Óleo essencial. 30 ml de óleo de argã. Já foi o creme de argã, agora é o óleo de argã. E 30 ml de óleo de aloe vera. Ó, misturou aqui. Aqui, eu, na sua casa, você pode misturar com o que você quiser. Mas aqui, eu uso isso aqui, que é muito mais fácil, olha. Tem que misturar bem mesmo, pra ele ficar bem uniforme. Depois, você pode voltar ele pros potes que você tinha o creme. Pode deixar no seu banheiro. Aí, como você vai fazer isso aqui? Lava seu cabelo com shampoo, de preferência um shampoo pra cabelo seco. O que eu gosto muito, gente, que dá muito bom resultado, é o shampoo de aloe vera. Você pode usar o shampoo de aloe vera pra lavar. Depois, você pega uma quantidade desse creme. Olha aqui, como é que fica a textura desse creme, ó. Depende do tamanho do seu cabelo, você vai pegar uma quantidade suficiente. E fazer massagem nos seus cabelos. Deixa agir alguns minutinhos. Depois, enxágua. E tá pronto o seu cabelo. Bem tratado. Relaxado. E ainda, perfumado. Olha aí, gente. Olha a quantidade que dá esse creme aqui. Quanto tempo não dá pra você usar. Então, ele sai muito em conta. Porque é um tratamento que ele tira também todo o quebradício. Se o cabelo tá, assim, queimado do sol. Ou de produtos químicos. Também você pode usar. Que dá um resultado maravilhoso. Espero que você tenha gostado, minha amiga. Qualquer dúvida. Qualquer contato com a gente. Você pode mandar uma mensagem para 011-991-6297-53. 011-991-6297-53. Se preferir, pode ligar também. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Olha, eu queria dizer pra você o seguinte. Eu dou esse telefone sempre que as pessoas me pedem. Onde eu posso achar esses produtos? Eu dou meu telefone. Não obrigatoriamente você tem que comprar da gente aqui. Você pode comprar os produtos onde você encontrar. Desde que seja produto de procedência que tenha farmacêutico responsável. Eu queria também te pedir pra você inscrever no meu canal no YouTube. Só você ir lá e se inscrever. Canal André Rezende. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.